Quer trocar de carro, mas tá cansado das avaliações injustas que fazem os seus veículos na própria? A Plano Veículos valoriza o seu usado. Com mais de mil opções em estoque, você pode escolher o carro que melhor combina com o seu estilo. E o melhor de tudo, aqui o seu carro vale mais! São mais de 40 anos de história, 100 mil negócios realizados e uma equipe online, ágil e comprometida a garantir a melhor oferta pra você, sem burocracia. Não perca mais tempo, zero quilômetros e semi-novos com a maior qualidade e as melhores condições no mercado. Eu estou aqui na Plano Veículos. Gostou? Clique, preenche e fale comigo agora mesmo. Plano Veículos, carro é aqui!